Os motivos que levaram mais de 5 milhões e 800 mil pessoas a encarar um final de semana de provas são variados. Busca de oportunidades, testar conhecimentos. Eu quero para o FIES, para me tentar um financiamento. Ingressar na minha faculdade de engenharia. Para uns, não foi fácil. Difícil, não vou mentir para vocês. Para quem já tem muito tempo que não estuda, é uma aventura. Estava bem difícil. Outros não acharam a prova tão complicada. Achei muito interessante. Não estava muito difícil, mas dava para relevar. Os humanos cobraram muito bem o conteúdo aplicado do Enem, que estava no site. E não foi tranquila, mas possível a prova. A redação trouxe o tema Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. E foi bem recebida pelos estudantes. Um tema muito bom. Eu não esperava, mas foi um tema que é muito presente ainda hoje em dia. Então, achei que foi um tema muito válido, muito bom. Acho que a religião entrou bem e é um bom momento para a gente refletir sobre isso. Ao todo, 5.848.619 candidatos fizeram a prova do Enem entre os dias 5 e 6 de novembro. O número de faltosos ficou em 30% do total de inscritos. O Amazonas foi o estado com o maior número de abstenções. Por outro lado, o Piauí teve o menor número de ausentes. Nos dois dias de provas, 768 candidatos foram eliminados por descumprimento de regras. Cinco atendimentos médicos foram feitos e em 22 locais de prova houve falta de energia elétrica. O ministro da Educação fez uma avaliação positiva da aplicação do exame. Diante do quadro que nós acompanhamos nos últimos dias, nas últimas semanas, eu diria que foi um sucesso absoluto o Enem 2016. Por conta da ocupação de alguns locais de prova, 271.033 estudantes tiveram o exame adiado e vão fazer a prova nos dias 3 e 4 de dezembro. Infelizmente, 3%, total de algo em torno de 271.000 inscritos, tiveram ou terão que fazer o exame no início de dezembro. Foi a solução mais segura adotada pelo Ministério da Educação. Foi bem pensada, foi refletida, foi debatida, porque qualquer outra alternativa poderia comprometer o próprio Enem para todos. Para combater tentativas de fraudar o Enem, a Polícia Federal fez duas operações neste domingo em oito estados. Pelo menos 11 pessoas foram presas e foram cumpridos mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, os criminosos usavam uma central de telefonia celular para repassar o gabarito das provas aos candidatos. A partir de um trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Federal, fortemente pela nossa diretoria de inteligência, que em parceria com o Inep, cruzou os bancos de dados de certames anteriores, antecedentes, informações de pessoas que a gente sabe que historicamente viam fraudando os certames. E, a partir desses dados, a gente conseguiu eleger um grupo de pessoas que poderia efetivamente estar fraudando. Pelo menos um deles, o equipamento que se encontrava dentro do ouvido, a escuta, era tão pequena que teve que ser retirada com uma pinça que tem um ímã na ponta. É algo que não é visível externamente e não é detectado, por exemplo, no detector de metais. Obrigado. Obrigado.